Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno, o meu nome é Edson Ozeias e no vídeo de hoje um pequeno acidente que aconteceu. Tomei um duplo kickback carpado. Bom, seguinte, eu estava aqui cortando, preparando umas madeiras para serem torneadas, né? Eu faço umas bonequinhas aqui, essas bonequinhas aqui no torno. Então o processo é o seguinte, eu faço esses toquinhos de madeira e prendo aqui no copiador, que ainda estou devendo um vídeo dele, para tornear, né? Para facilitar o serviço, o que eu faço? Eu quebro as quinas da madeira, então isso facilita, força menos o copiador. Aí hoje eu estava fazendo justamente esse trabalho quando aconteceu um pequeno acidente aqui, que eu vou compartilhar com vocês, para que sirva de alerta, né? É um caso que pode acontecer com vocês, então eu vou aproveitar e mostrar. Está tudo bem, né? Por isso que eu estou até gravando esse vídeo, mas eu acho que o alerta é bem importante. Então, seguinte, eu estava passando aqui a madeirinha no torno, na serra de bancada, né? Coloquei a guia aqui, ela está bem presa, coloquei equipamento de segurança e estou passando aqui na serra, né? Eu faço isso, aí eu viro ela e viro aqui e passo de novo até cortar os quatro cantos. Numa dessas que eu estava fazendo, ela, na hora de passar, depois que eu passei na serra, eu levantei, ela escapou da mão. Nisso que ela escapou da mão, deixa eu ver se eu acho ela, que eu acho que eu já, eu tinha desistido de, aqui, aqui eu estrago. Então, foi essa madeira aqui, ela escapou, deixa eu localizar aqui. Ela caiu contra a serra e foi arremessada contra o meu peito, né? Nisso que ela bateu no meu peito, ela voltou, caiu novamente em cima da serra, né? Por a sorte, podia ter caído em qualquer lugar, mas caiu em cima da serra, fez um novo kickback aqui, né? E foi arremessada de novo. Então, eu tomei duas pancadas seguidas, fiquei meio atordoado e tentei, né? É muito rápido tudo o que acontece, então eu tentei desligar a serra aqui, consegui bater a mão no botão desligar e fui pra casa pra ver o estrago. Aí o estrago foi esse aqui, né? Não é nada fundo, é superficial, é só um arranhão, vai ficar roxo, porque a pancada foi violenta. Então é isso. Fica aí a dica, né? O kickback não é só quando você tá trabalhando e a madeira prensa contra a guia e faz esse movimento. Pode acontecer disso também. Eu tava trabalhando com essas duas pinças aqui, né? Com esses dois dedos em forma de pinça. Então, nisso você não tá muito... Se você não tiver muito ligado, eu acredito que eu estava consciente, tinha acabado de começar o serviço. Então, nisso, o dedo escapou e ela caiu. Ok? Fica aí a dica de segurança. Espero que seja útil. Compartilhe com os amigos, né? Pra que sirva de lição, sirva de alerta pra todos. Segurança na oficina e é isso aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.